E aí, gente lindra desse YouTube? Bora testar novidades de maquiagem. Nossa, eu tô aqui com muita coisa legal, que chegou faz muito tempo, ó. A gente vai testar primer corretivo da Biang. Tem base deles também. Eu nunca nem testei nenhuma base deles. Inclusive, gente, eles lançaram uma esponjinha, ó. Vem nessa caixinha. E olha, eu tô muito empolgada por isso aqui, ó. Explosion, o que é? Explosion Effect do Boticário. Deixa eu contextualizar vocês num negócio. Pera aí. Essa daqui é a minha máscara favorita da vida. Em questão de, tipo, resultado, sabe? Pra quem tem os cílios como o meu, que é mais retinho e curto. Ela dá muito efeito. Que é a Scandal Lashes. Inclusive, eu acredito que seja, tipo assim, o best seller de máscaras do Boticário. E essa daqui, gente, ela me lembra um pouco, assim, a pegada dessa máscara. E ela não é nada barata. Custou R$99. Eu não paguei, tá? Se eu recebi, mas ela é R$99. E eu tô com muitas expectativas nessa máscara aqui. Então, vamos ver se vai dar certo. Sabe aquele sinal divino que você tava precisando? Chegou agora. Gente, presta atenção no que eu vou te falar. Você que tem algum incômodo com o seu sorriso, que quer melhorar alguma coisa, tem algum dente que tá desalinhado, que te incomoda, SoSmile veio pra te ajudar. Primeiro, por ter o melhor custo-benefício do mercado. Você pode, em qualquer lugar, você não vai achar o melhor custo do que SoSmile. Inclusive, eles têm mais de 500 localizações espalhadas pelo Brasil. Com certeza, tem uma aí na sua cidade. Eu fechei o meu plano com a SoSmile e eu vou mostrar pra vocês como é fácil. Deixa eu falar um negócio. Vocês sabem que eu já usei aparelho fixo e que eu não aguentei. Com dois meses eu dei a louca e tirei o aparelho em casa. É complicado. E SoSmile veio justamente pra ser mais prático e mais rápido que os aparelhos tradicionais. Estético, né, gente? Porque ninguém quer alinhar o sorriso e ter que ficar, sei lá, dois, três, quatro anos com um negócio aqui que vai te causar incômodo. Ó, SoSmile é assim, gente. É um alinhador 100% invisível que veio pra facilitar justamente porque você pode tirar a hora que você precisar. Pra comer, pra fazer sua higiene bucal, passar fio dental, escovar os dentes. Enfim, pra o que você quiser, você pode tirar muito fácil. Eu vou colocar o meu aqui, ó. Ele é super fácil de encaixar, tá vendo? Ó, vem aqui, encaixado. O de baixo também, ele não atrapalha na fala, tá? Diferente dos aparelhos fixos, que além de cortar toda aqui a sua boca, atrapalha na fala. Você tem que ficar assim, ó. Porque tem um negócio aqui, você fica com a boca meio assim. Esse aqui não tem isso. Hum. E pronto. Aí você guarda aqui nessa caixinha. Quando você precisar tirar, você só vem com isso aqui, ó. Que é o que eu faço na hora de comer, na hora de escovar o dente. Enfim, é só você vir aqui. Ó. Aquela intimidade, né, meu povo? E ele sai muito fácil. E aí, ele vai alinhar os seus dentes conforme a sua necessidade. E o legal, você pode fazer uma pré-avaliação online sem sair de casa. Eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição. Você clica, faz seu cadastro e faz tudo certinho já pra fazer sua pré-avaliação. Deixa eu botar de novo. Pra vocês terem noção, o meu tratamento, que é um... Eu quero tirar esse corredor bucal, que é alargar o meu sorriso, ó. Tá vendo como eu tenho um buraco aqui? Isso não é um problema, mas eu quis por estética mesmo. Eu coloquei só o Smile. E como eu tava falando pra vocês, o meu plano é o Light, que vai durar só sete meses. Gente, o que são sete meses? Não é nem uma gestação, né? Não é nem uma gestação. E o legal é que o seu Smile tá dando uma condição exclusiva muito boa pra quem fechar através do meu cupom e meu link. Eu vou deixar o cupom aqui na descrição e aqui na tela pra vocês. Esse é o cupom, só até o dia 31 desse mês. Esse é o sinal divino que você tava pedindo. Então, se você quer alinhar seus dentes, se você conhece alguém que quer, manda pra seu Smile, porque eu tenho certeza que vocês vão amar. Uma coisa que você consegue fazer junto com o seu Smile é clarear os dentes junto com o alinhamento. Então, você usa essa mesma plaquinha, gente. Assim, ó, tudo junto. Você termina o seu tratamento com os dentes alinhados e já branquinhos. Não tem que tirar o aparelho. Depois faz o clareamento. E sem contar que você não tem que ir todo mês no dentista fazer aquela manutenção, né, gente? Quando você fecha o tratamento, ele vem nessa caixa aqui, ó, com os alinhadores aqui. E aí, ele vem dizendo, ó, alinhador 2 de 6, alinhador 6 de 6, tá vendo? Tudo bonitinho assim. Eles têm aplicativo, você recebe notificações por e-mail de quando precisa trocar um alinhador. É muito legal. Essa facilidade maravilhosa. Vocês sabem que eu amo seu Smile. Eles são parceiros aqui, ó, há muito tempo. Então, usem meu cupom e meu link ou indiquem pra alguém que você sabe que tá precisando. E é isso. Bora voltar pro vídeo. Vamos começar? Ai, ainda tem Care Beauty. Care Beauty. Vocês conhecem essa marca? Eu não conhecia. Eu conheci através da Savannah, que ela é uma maquiadora. Inclusive, que nome lindo, né? Eu ia ser muito feliz se ela me chamasse Savannah. Ela é muito chique. Ela lançou, gente, esses produtos aqui junto com a Care, que são duos de iluminador e blush. Vamos lá. Hoje eu até aprendi o cabelo, tá, gatas? Gostaram? Me fala aí se vocês gostaram do cabelo presinho assim. Vamos começar hidratando a região dos olhos. Eu tô testando esse produto aqui, ó, porque 10 anti-sinais expert da Nivea eu tenho gostado muito. Por quê? Porque minha pele tá o deserto do Saara. Tá muito seca. Ai, vocês vão me ver reclamando muito dessa pele enquanto ela não melhorar. Ai, isso daqui, gente, Nivea. Nivea tem um poder de hidratação que eu acho muito bom, sabe? Os produtos deles são muito hidratantes. Então, é isso. E eu tô testando porque eu quero fazer um vídeo pra vocês. Olha como que é a proposta desse produto aqui, ó. Preenchedor de linhas de expressão e diz que melhora as rugas instantaneamente. Como nós não temos rugas e rugas ainda, né? Poucas linhas de expressão. Eu tô usando ele mais pra hidratar e dar aquele efeito um... Efeito um. Efeito lifting na cara. Adoro. Gente, eu tento não falar cara porque eu acho feio. Eu acho feio. Ai. Passa creme na minha cara. Eu acho feio, não é feio? Mas eu não consigo. Eu tenho que me policiar pra falar rosto. Como vocês falam aí? Ai. Passaram creme na minha face. Enfim, não sei. Tomem água, tá, galera? Vamos começar? Eu gostei da embalagem mas também tenho uma pequena crítica que eu achei que é muita embalagem pra uma esponja. Mas ao mesmo tempo te dá aquele prazer de você abrir que parece que você tá abrindo uma Barbie. Ó, você abre aqui aí você tira aqui. Eu só achei que veio o plástico desnecessário porque isso aqui é 100% descartável. Tipo, mais um plástico aí pro meio ambiente. Ó, a esponja é da Biang. Na parte de baixo, na bunda, ó. Ela é achatada. Ela tem esse corte aqui reto com essa pontinha aqui. Gente, eu tentei consertar minha unha. Tá, não deu. Eu acabei de passar a esmalte de novo, ó. Pra provar pra vocês. A gente vai ficar com... E ela saiu. Aí vai ficar com a unha assim mesmo. Eu achei ela bem macia e porosa num nível bom, sabe? Mas vamos... Ó, vamos fazer um antes e depois. Então, esse daqui é o antes de molhar. E agora eu vou umedecer. Umedeci e ela cresceu bastante. Ficou mais macia. Essa esponja, ela tem uma coisa que me incomoda. Que eu não sei se isso vai persistir ou se só é porque eu tô usando pela primeira vez, né? Que eu acabei de molhar. Que ela demora um pouco a voltar. Tá vendo que ela amassa? Eu não gosto disso. Muitas esponjas que eu amo não fazem isso. Da Mari Saad, Bruna Tavares, Drid. São perfeitas. E da Petrizi também. Nossa. Mas essa daqui, ela dá uma amassadinha. Isso me incomoda na hora de passar. Mas vamos lá. Ó, gente. Essa daqui é a base. Color Hydra Repair. É uma base que, pelo nome, a gente entende que é uma base que vai reparar ali sua pele. Então, ela vai disfarçar suas manchas. E ela é hidratante. Então, ela tem depantenol, niacinamida e coenzima Q10. Quando a gente fala de coenzima Q10, eu lembro muito de Nivea, né? Eles usam muito isso nos produtos. A gente tem que parar de falar assim como uma publicitária, né? Não é verdade? Eu lembro muito de Nivea, de boticário, de make B. Eu tô muito assim. Eu tô com as cores aqui. 36N e 34. 34W. O W significa que ela é quente. Warm, né? E o N, que ela é neutra. O warm, geralmente, ele tem o tom amarelado. Então, eu acho que vai dar bom pra mim mesmo. Mas eu vou no neutro. Porque esse neutro aqui tá com uma carinha de alaranjada. Alaranjada não é amareladinha? Ai, gostei do subtom. Ó. Prendi a franja, mas tem uns cabelinhos aqui. Vou passar até um pouco mais de base hoje, porque eu quero um acabamento mais chiquérrimo pra essa make, né? Vocês viram que eu tô usando acessórios. Inclusive, vou deixar pra vocês ela da Évora, da Joana Costa, gente. Ela tá muito chique, né? Tem uma marca dela agora. Ela faz parte da marca de semi-joias. E ela que me mandou. Hum, gostei do subtom. Ó. Aparentemente, ela tem bastante pigmento, porque quando você espalha, você não consegue ver minha pele por baixo. Você só vê a base. Então, ela é uma base que vai te dar uma boa cobertura. Ela não é translúcida. Agora, vamos com a esponja. Vou com a parte retinha aqui. Ó, gente. Já não gostou da esponja, não. Não vou mentir. Não gostei mesmo. Ela não é boa pra espalhar a base. Ela não é elástica, maleável. É isso. Falta elasticidade nessa esponja aqui. Mas, em compensação, eu passei mais base do que eu costumo passar, tá? Então, a gente tá com uma boa cobertura aqui, hein? Nossa, a base é bonita, né? Vou descer um pouco aqui no pescoço. E eu não vou passar na minha pálpebra ainda. Vou deixar ela mais amarronsada pra gente poder testar o corretivo. A gente consegue ver minhas espinhas? Porque é o que eu falei pra vocês no último vídeo, gente. Pigmentação vermelha é muito chata de tirar. Sem contar que também é uma protuberância na sua pele, né? Então, daqui a alguns minutos, isso daqui vai estar 100% vermelho. Nem adianta. Você fica, ai, toda empolgada. A base cobriu. Daqui a pouco... Nossa, eu tô precisando fazer um botoque aqui. Daqui a pouco, você vai ver que tá tudo vermelho de novo. Então, usem camuflagem. Se você quer camuflar tonalidade vermelha da sua pele, tem que usar um camuflagem verde. Gostei do acabamento. Nossa, achei bem bonita. Achei que ela espalhou bem. Apesar da gente estar com uma esponjinha que não é incrível, não. Amei a esponja. Mas achei ela bem bonita. Vou melhorar aqui. Vou melhorar aqui. Vamos de corretivo, gente? Eu também tenho duas cores aqui. 37W e 22N. Esse corretivo aqui é o Conceal Repair. É antioxidante, suaviza bolsas e olheiras, hidrata, reduz linhas de expressão, longa duração, camufla sem craquelar e não acumula nas linhas de expressão. Caraca, é muita coisa pra um corretivo, né? Deixa eu mostrar a embalagem aqui pra vocês. E eu vou primeiro nesse aqui. E aí, depois eu passo um... Cadê uma iluminada, né? Gente, uma coisa que eu mudei muito na minha forma de maquiar, se vocês prestarem atenção, se você quer uma cobertura de corretivo natural e ainda com uma boa cobertura, não adianta você vir com um quilo de produto e fazer aquele triângulo. Aquilo lá a gente usa muito pra fazer vídeo na internet. E toda vez que a gente faz... Coloca na cabeça de vocês. A quantidade de maquiagem que a gente passa pra fazer vídeo não é a quantidade que a gente usa na vida real. Porque pra aparecer em vídeo, a gente precisa passar muito mais maquiagem. Porque se eu fizer uma make bem basiquinha, que eu uso pra sair ou no dia a dia, não vai aparecer no vídeo. Porque tem muita luz. Então, a gente tem que passar, sei lá, duas, três vezes mais quantidade de produto pra aparecer em vídeo. Então, não se baseiem no que a gente geralmente faz, tá? Eu vou falar pra... Vou mostrar pra vocês como eu tô aplicando no meu dia a dia, que eu senti que mudou muito, principalmente depois do curso. Menos quantidade. E se você for reparar, a nossa olheira, ela não é uma coisa... Ela, tipo assim... Calma aí, gente. Começa o meu... Minha cabeça pensa muito rápido. Muito mais rápido do que minha boca. Tem até que tomar uma água. Calma aí. Se você for reparar, a nossa olheira, ela é sempre mais escura no canto interno. E aí, ela vai clareando no canto externo. Então, você vai fazer o quê, meu amor? Você vai concentrar o corretivo... Cadê? Peguei a cor errada. Você vai concentrar o corretivo... Aqui, ó. A quantidade maior de corretivo vai ser no canto interno. Porque é aqui que a gente tem mais pigmentação. Você não vai passar a mesma quantidade nisso aqui, senão você vai criar, meu amor, uma camadona. Aí você vai ter que lotar de pó pra aquilo lá não acumular nas linhas e também durar o dia inteiro. Entendeu? Aí, você não vai ter uma cobertura natural. Agora, a gente pode fazer o quê? Deixa eu secar um pouquinho, mas não vou deixar secar aqui porque eu quero testar o corretivo. E vem assim, ó. E aí, o que vai acontecer? O restinho do corretivo vai sendo esfumado naturalmente pro canto externo. E aí, você vai ter uma cobertura boa de olheira porque você vai camuflar bem onde você tem mais pigmentação, né? Porque é mais escuro. E aqui, ó. Fica natural. Não vai ficar aquela máscara. Façam isso, tá? Olha, gostei. Gostei de como ele espalhou. Achei que ele é um corretivo hidratante pro meu tipo de olheira e pele do momento que tá uma secura só. Achei bom. Tá vendo como fica natural, gente? Olha como fica bonito. Mas eu vou passar um pouco mais porque a gente não camuflou a olheira, né? Então, dá pra ver um pouquinho lá no fundo ainda. Essa técnica que eu falei pra vocês do corretivo de passar mais onde a gente tem mais pigmentação é pra uma make no dia a dia. Nada te impede de usar como você gosta de usar. Se você gosta de fazer uma máscara, tudo bem. Ou se você quer uma maquiagem mais carregada, sabe? Aí você passa mais produto mesmo. Mas pro dia a dia, eu acho que fica mara você passar só assim. Inclusive, eu quero fazer um vídeo sobre olheiras pra vocês contar tudo que eu já fiz na minha olheira de procedimento que não foram, no total, só preenchimento mesmo. Já faz um ano que eu não faço preenchimento nas olheiras e algumas coisas aconteceram, tiveram... Tiveram... Português tá bom, né? Tiveram intercorrências aí no meio do caminho. Eu vejo que vocês comentam muito que minhas olheiras melhoraram. Eu quero contar pra vocês o que eu ando fazendo. Comenta aí se vocês querem. Ó, gente, eu achei que esse corretivo é bom, tá? Pra você que tem uma olheira mais clara, uma olheira média, que não é tão quanto a minha, vai ser ótimo pra você usar ele sozinho. Lembrando que eu tava com a base por baixo, tá, gente? Então, ele não é um corretivo de alta cobertura. Ele é um corretivo de baixa média cobertura. Mas que eu acho que pro dia a dia funciona super. Eu achei que ele espalhou bem e tem uma cobertura... Tá vendo, ó? Tá um vício. Nossa, eu tô até feliz. Passou tanto tempo que eu não vi esse vício na minha pele. Olha, tô feliz. Achei que ficou bem bonito, hein? Uma cara de pele natural, saudável. E agora eu vou passar um pouco mais. Eu vou passar o clarinho, que é o 22 quente. Não, 22 neutro. Pra iluminar aqui. Aí aqui, ó, como eu quero iluminar tudo isso aqui, eu vou descer ele. Tá vendo? Inclusive, eu quero iluminar aqui também. Só um pouquinho. Ó, gente, levemente iluminado. Nossa, gostei muito. Não quero nem selar isso aqui, porque eu quero esse vício na minha pele. Comenta aí se vocês gostaram. Eu achei que ficou lindo. Inclusive, essa base, ela tem um acabamento... O que que tá acontecendo, Jesus Cristo? Gente, é isso aqui. Gravar sozinha é isso. Inclusive, eu achei que essa base tem um acabamento muito bonito. Olha isso. Olha essa pele. Ai, eu tô me sentindo linda. Vamos deixar mais vistosa ainda. Agora, eu vou usar o blush e o iluminador. Care Beauty é uma marca de maquiagem que ele diz aqui, ó. High Clean Beauty, Low Impact e High Clean Beauty. Ou seja, é uma beleza limpa e tem baixo impacto no nosso meio ambiente. Você vê que, ó, não tem plástico aqui. Eles têm menos produtos no catálogo. São produtos de alta performance. Então, enfim. Eles têm uma pegada diferente, né? É muito legal essa marca. Inclusive, quero testar mais produtos. Comenta se vocês querem aí que eu trago um vídeo. Vamos lá. Vou começar com esse aqui. Tô procurando um pincel. Tô sem pincel. Isso aqui, gente, é um duo de iluminadores. Então, a gente tem pra peles claras e pra peles escuras. E é um duo totalmente cremoso. Qual que é a pegada dele? Ele é super translúcido. Então, ele não tem fundo de cor. Então, serve pra todos os tons de pele clara esse e todos os tons de pele escura. Ó, ele vai dar aquele brilho de pele natural. Se a sua pele está seca como a minha, o puro deserto do Saara, você consegue um vício natural. Gente, eu estou amadurecendo, sabe? Eu amo isso aqui. Muito mais do que aquela faixa de iluminador que mostra que você passou... Olha, ela passou o iluminador. Não, é isso aqui, gente. A pessoa olha e fala, nossa, que pele viçosa. É isso que eu gosto. E ele tem... Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Vou fazer um leve swatchzinho aqui. Esse aqui, pra peles escuras. E todo mundo pode usar esse aqui, porque ele é transparente, tá vendo? Então, ele vai dar só aquele vício. Todo mundo... Eu falei pele clara e pele escura, mas na verdade, não. Então, peles claras escuras podem usar isso aqui como iluminador, porque, ó, é só um vicinho. E esse aqui, ele tem um bronzer, que você pode usar como bronzer também. Na real, deixa eu ler, né? Deixa eu ler a embalagem, que eu acho que eu tô falando cocô. Do Care Iluminador Cristal e Gold. É isso, não, tá certo. É um duo de iluminador. E dá pra você usar como bronzer, tá? E é isso. Ó, ele tem um leve brilhinho, mas assim, muito sutil. E eu amei. Isso aqui pra uma maquiagem natural, gente. Apliquei com o dedo mesmo e ficou vicinho. E agora, a gente tem um duo de blushes, que é um tom mais cerejona e um bem laranjão. Esse aqui é o Duo By Care Blush Orange & Bloom, 100% livre de toxinas. Quando é assim, eu gosto de aplicar com um pincel duo fiber, porque ele deixa muito mais natural e é muito mais fácil de aplicar produtos cremosos. Eu vou... Eu vou com esse. Eu não vou no óbvio hoje. Vocês acharam que eu ia pegar o laranja, né? Vocês não aguentam mais se eu falar de cartela. Eu sei. Mas hoje eu vou nesse mais escuro aqui. Que, inclusive, mara pra peles negras, né, gente? Porque ele é escuro. Como hoje tá mais frio, ele tá mais durinho. Vou aplicar devagarzinho. Nossa, meu botox já venceu, gente. Eu tô impactada. Nossa, que lindo! Eu tô indo devagar porque ele é pigmentado, tá? Eu não quero dar uma chinelada com um tapão na cara. Nossa, que lindo. Oh my God! Ai, eu tô muito feliz com essa pele. Que vício, gata! Você recuperou a pele? Recuperei. Essa sou eu falando comigo mesma daqui alguns meses, porque eu não tô aguentando mais minha pele. Você que tem a pele seca, você que tá tomando vacutã, que tá com o deserto na sua cara e no seu corpo, meu bem, venha pro lado cremoso da vida. Porque isso aqui é vida. Eu tô feliz mesmo. Passar até aqui no nariz, que dá aquela jovelhidade. E eu vou ter que dar uma misturadinha com laranja. Pegar bem pouquinho aqui, ó. Vou dar uma aqui, ó, na maçã. Vocês tão vendo que eu tô com a mão bem leve, né, gente? Porque a gente não precisa tacar muito produto. É muito mais fácil você construir do que você tacar um monte e depois você tem que consertar. Então a gente vem, ó, pega pouco produto, com a mão levinha, segurando a ponta do pincel e aplicando sempre com batidinhas. Não precisa esfregar. Porque a gente não selou a pele e eu não quero tirar a base que tá aqui embaixo. Então eu vou, sei lá, dando batidinhas e colocando pra cima. Ai, nossa, sério. Isso aqui vai pra minha nécessaire. Eu achei incrível. Inclusive, ó o que dá pra gente fazer. Hum, que lindo. Gente, chocada. Tá, não tava esperando. Nossa, ele tem uma textura surreal. Surreal. Eu não tava esperando isso aqui. Porque aqui você não sente essa textura, né? Esse daqui é bem mais cremoso. Vocês viram que ele brilha. Porque ele é um iluminador. Ele precisa desse brilho. Dessa cremosidade. Já esse aqui, gente, ele é tipo cremoso, porém seco. É uma textura muito gostosa. Olha que lindo que ficou na boca. Dá pra você fazer tipo um degradê, assim, ó. Laranja no centro. Nossa. Nossa. Amei. Eu amei essa textura. Eu tô empolgada. Porque, hum, eu sei que Savannah nunca vincularia o nome dela com uma marca ruim. E Care Beauty é muito bem falada. Então, eu tenho licença pra estar empolgada porque é uma marca boa. Olha isso. Eu preciso testar mais coisas da Care, gente. Gostaram? Eu amei. Ai, eu amei muito. Eu tava pensando, eu acho que eu esqueci de algo. Tava empolgada. E esqueci de testar. Esse aqui, o Glow Primer. Mas, enfim, acho que ele só mudou de embalagem. É o mesmo primer que a gente já conhece da Biang. Vou deixar pra testar em outro vídeo. Poxa, Gavis. Ai, ele é bem aquoso, ó. Ai, que cagona. Ia ficar com mega aviço. Cheiro bom. Vou testar em outro vídeo, tá, gente? Fica para a próxima. Vamos agora, finalmente, para a máscara. Tô muito ansiosa. Vamos lá, ó. Explosion Effect. Ela tem essa embalagem linda espelhada. Eu preciso enaltecer, Boticário, por isso. Cadê o foco? Aqui, ó. Tem uma nova fórmula. É de multi-efeitos com nanoácido hialurônico. Ou seja, protege nossas pestanas. A embalagem é linda, assim, ó. Espelhadona. Bem parecida com os Candle Lashes. E vamos ver o pincel. Nossa, é diferente. Parece um monte de pelo. Vou tirar ela aqui, ó. Para vocês verem bem de pertinho, ó. Olha. Para a gente conseguir ver bem a máscara, eu vou ter que usar um Curvex, tá, gente? Que meus cílios é zero curvado. Ó. Nossa, curvou bem, hein? Vamos lá. Bom, o primeiro ponto que eu preciso falar para vocês é que eu gostei da textura do produto. Já é mais seca. Não é aquela coisa super molhada que não vai segurar seus cílios. Olha. Gostei que ela prende bem os cílios. Olha que loucura, gente. Borrei tudo já. Eu vou esperar um pouquinho para a gente aplicar outra camada de produto. Eu senti que ela seca bem rápido, viu? Então, aqui, ó. Ela já está seca. Dois minutinhos. O bichinho é potente. Gente, ela é aquela máscara que vai dar um alongamento e bastante volume. A curvatura vai ficar por conta dos seus cílios e do Curvex. Até porque o pincel dela é reto, tá vendo? Não dá muita curvatura. Mas, assim, ela tem realmente uma diferença entre essa daqui na fórmula. A fórmula dela é diferente. E o pincel também. Ele é um pincel com muitas e muitas e muitas cerdas. Então, ela vai dar esse efeito aqui, ó. Parece que ela aumenta a quantidade de cílios que você tem. Os meus cílios não são os melhores para a gente testar a máscara, porque eles são bagunçados, gente. Assim, ó. Entendeu? Quando Deus me desenhou, ele estava bravo. O negócio meio assim. Aí, ó. Deu uma borradinha aqui. Dá para limpar. Eu gostei. Eu gostei, porém... Primeiras impressões, tá, gente? Eu ainda vou testar mais. Essa daqui ainda tem meu coração, porque eu acho que ela deixa os cílios mais penteados do que essa, tá? Para os cílios que é bagunçado, geralmente pode ficar com uma carinha ali meio bagunçada. Senti que alongou bastante e deu volume. De primeiras impressões, eu gostei, mas eu quero testar mais. Que foi o que eu falei para vocês. Gente, assim, olha. Eu estava prontíssima para odiar alguns produtos aqui, mas estou impressionada. Amei. Olha, aprovadíssimo. Super aprovado. Vamos sempre colocar em mente que quando a gente compra um produto, tem que entender a proposta. Nem todos os iluminadores têm a mesma proposta e são iguais. Esse aqui, ele é muito para uma make bem natural. Então, se você, por exemplo, for comprar esse iluminador querendo usar com uma pele super mate, selada, não vai dar certo. Ele é um iluminador super cremoso que entra com essa proposta aqui, ó. De uma pele mais viçosa, eu não passei pó, porque eu acho que por cima de pó talvez não funcione. Essa é a minha ideia, né? Eu tenho que testar. Mas é isso, tá? Agora, os blushes, meu bem. Nossa, pode comprar de olho fechado. A base, eu também gostei bastante de primeiras impressões. Achei que ela deixou minha pele muito viçosa. E os corretivos também. Sobre a cobertura, não é uma cobertura super alta, mas é uma cobertura bonita e hidratada. Então, se você está que nem eu aí, toda seca, pode apostar nesses produtos que eu acho que vocês vão gostar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo e até o próximo. Tchau!